Música Apanha! Apanha seja a guerra! Apanha seja a guerra! Apanha seja a guerra! Vamos! 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 A mozica churrou! Vamos! 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 Pois oi do pião me caí, que tá me colando! Vamos! 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 A ponte é forte, a ponte é forte, é forte, é forte, é forte, é forte. Ai! A multidão aí! Tem um boi só do Piauí amarrado, aí. Pega lá no povo aí, ó. Nome, velho! Pega lá, ô, porí!